E aí quebrada, muito boa tarde, vocês lembram quando começaram a quarentena que eu comecei a fazer vídeo aqui no canal? Quanto tempo já não tá durando essa quarentena? Olha só, tô até pensando em ficar por aqui mesmo, que eu vou ficar hein? Hoje nesse tema, nesse assunto a gente separou pra vocês, mano, rimas As melhores rimas após a quarentena Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando com o máximo cuidado, tudo mascarado e meio sem querer chegado E aí as batalhas estão voltando e a gente separou pra vocês um conteúdo pós-quarentena Então pra você que gosta de batalha, tá no lugar certo Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário e a gente pode mandar um salve pra você No final do vídeo, então não perde, cola com nós Tão junto Isso é roda cultural, é tanque como antigamente Eu vi que já passei o tempo e cê não melorou seu dente O bobo lançando, seis anos se passou Cê não procura um dentista nem o DT Cê tá falando do meu dente e não reclama Se balança muito a sua orelha vai matar o Nego Drama Eu tava ligado, eu tava sem graça Cê tá ligado, eu te mando nessa praça Cê tá ligado, meu irmão, vou fazendo a improvisação E claro que eu não vou entrar na gastação Essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade Fala na minha orelha, mano, perde o foco Se tu mordeu, pão de assunto é ruim, tem que remoto Puta que pariu, se a cara é dentada Você não é bom, eu tô na gastação, na sala fraca Aproveita que tá calor, rapá Começa a balançar essa orelha pra fazer dentar Você quer me gastar, meu mano tá ligado Furou a bola porque tem vidro no gramado É, no gramado, se liga no papo bolador Que eu acho que eu tô fazendo no improvisado Ei, puta que pariu Esse é o tracudo de São Gonçalho e Avenida Brasil Cala a boca, arrombado Por causa desse gramado, o PSG foi eliminado Tá ligado que os crianças são minúsculas Na unidade você tá chapando Você disse de hype, só que você tá chapando Ai, hype é o caralho, é o arrombado Quando isso pagar minhas contas, você me chama de hypado Ai, aê, 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 aê Você disse de BBB na improvisação É o Thiago Abravariel, fugiu da competição Mas você fraude Nunca provou que é underground Hoje a gente vai ganhar um round Você com a Maria Perde e depois chuta um balde Vem assim, ahm Eu te quero, é tipo bad Fala de BBB Sai mais envergonhado que a Jade Aê Ai, são rimas de ruas Não de atrizes Fiquei hypado e tô aqui Não esqueci das minhas raízes Mas você não se brindeu Rima do ano passado A da Jade Já deu Eu tô fazendo rap A rima é rara Milionário de conteúdo Com Juliette na cara Juliette na cara Mas isso que é verdade Milionário em conteúdo Mas pobre na unidade Você não fez rima de verdade Antes que aconteça Maria não chuta um balde Quebra ele na sua cabeça Você não fez rima de verdade Falei de Cobra Kai Sobre a mente E a cobra Cá na sua bunda Você tá ligado Eu não me lembro Caso eu fico feliz Mas eu me comparo É, a cobra cai na sua bunda E você é majoritimado Eu falei que era a mesma coisa Rima, a renderia Tomou um coro na ideologia Foi uma pela papeterastia Pode ver mano Que agora sim A rima você anota Eu também não entendo De Juliette a noite Otário Você tá aqui no RJ Chore, que não chore não E o cante tá perdendo né Vai fazer speed Speed, 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 speed Eu fode Que minha mãe não chore Que não chore não E se você tá te perdendo né Nos speed flow Isso que é foda Meu parceiro Você não é sensei Esse aqui não é o Cobra Kai não não É o Cobra Kai É o Cobra Kai E você pra voar não tumultua De um lado a cobra cai E no outro tá na sua É difícil eu tô na rua Mas você tá de negocio Fale sobre a cobra do Herói Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Quer gastar em meu mano Só que eu vou rimar Aqui no papel E aí Cante Seus amigos Já enjoou de vencer o anel Ah Cê tá ligado meu gano Fazendo, fiz, tá no verso Vai além Ideologia Essa atividade Essa atividade Uma coisa que cê não tem É gastação Da que cê sai Foi pegar a mini broxô Por isso que tô com o Brancai Mano, na moral Sério, truta Tá ligado Tá dito que vai ficar enterrado Não olha, não me queixo Entendeu nada Cê vai mordendo o beijo Eu só falo de intelecto E agora eu te confundo aqui nessa batida Fala que eu tava perdido no labiriculo Eu cheguei aqui E o hip hop E me deu uma saída Por isso que eu te bato Na verdade Eu não quero um tato Sendo ela que tu em mente A serpenta é o ponto fraco Ponto fraco Pelo contrário Tô te mostrando outro ponto de visão Nessa vida Muitas vezes enquanto em rua Sem saída E ela me levou pra uma nova dimensão Quantas vezes isso acontece Depende num ponto de vista Que se enxerga Porque se você não é velado Da moeda Da forma que nós nasceu Eu nunca vou morrer na merda É só Você falta Bota a dimensão Mas infelizmente Hoje ninguém te socorre Olha Fui mais de mil dimensões Igual o Rick Moro Todas elas você morre Sério Por aqui não vale Eu faço o rap Ele é meu divano E ainda tem o que minha saga É Eu cheguei Mas pelo intenso Melado E eu olho Senão eu vou dar dentro da vaga Tá ligado No valor da minha vaga Porque aí mordido Eu sou mais inteligente Você quer vir morder logo Comendo Se eu não me conheço Eu sou Johnny Três dentro dos dentes Você acabou de tomar dimensão Tá Escuda o que eu falo Padu Hoje você tá perdido Essa rima da Iva Pra dar E ainda não o bagulho Pensando que tá sagaz Esse procede é aí Que tu puxou Meu mano Aconteceu Foi Dois anos atrás E agora eu vou falar O bagulho Pra você poder Pegar a visão do improviso Se você parasse pra pensar Nós é preto Nós tem que tá unido Nós é melhor que isso Mas agora eu vou falar Eu sou o cara Te amo daqueles E te amo do tio Você sentou feio No vários bagulhos Mas você nem é meu inimigo Deixa eu falar Pra você meu mano Você chegou até sorrindo Mas hoje tu vai sair triste Dois pretos brigando Só os brancos Que saem aplaudindo Só que mano Esse é meu pico Você não ouviu O sabota Preto e branco Resposta Que carro ridículo É por isso Que meu verso Engraza Já que tu correu Na aldeia Junior Eu vim te buscar Em casa Tá por imbote Eu tô andando Com os pretos de quinto JP eu tô andando Com os galtos de shopping Esse é meu In Remixer Em Pará De Guarulha Em Guarulha Eu vim te abrir A cria da Mulher Silvia Goch 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 Eu não sou A claimedo Eu não sou De localidade Esse é o fim, o maior é o meu, só que ele correu de mim. Ei, ei, você entendeu errado, não vim pra ser o maior campeão, eu vim por você, pois isso aqui é espiração, o cara fala que eu não correu. Essa é light, como é que ele correu, se tu me chamou pro fight, meu mano, esse tá pra ceder, me chamou e falou que ele correu. Quem tá correndo é você. O cara quer me chamar de playboy, olha que da hora, olha que bacana. Três anos rimando sem ganhar nada, é aí irmãozinho que as aparências te enganam. Ei, você tá ligado que agora eu sou verdadeiro? Colando na batalha, no hip hop sem ganhar nada, quer julgar porque agora eu tenho dinheiro. É, você tá ligado, faz a minha rima, faz o teu homicídio. Realmente, as aparências te enganam. Mike, você orará meu bingo lá nos vídeos. Tá ligado, vai fazendo a rima, é certo, que me inventando, mas você já perdeu. É, é o verbo e 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 é o verbo. Você tá ligado, né meu mano, fazendo freestyle, agora a sua pupila dilatava. Eu era ruim nos vídeos, ou nos vídeos, agora eu vou rimar igualzinho quando você me acompanhava. Você tá ligado, né meu mano, fazendo freestyle, eu vou até o fim. Eu vou rimar olhando no seu olho, pra você ter orgulho de falar que perdeu pro Mike Zee. Jogo, ei, joão, ei, joão, ei, joão, ei, joão, ei, joão, ei, joão. E o joão, quando eu já fui acompanhava, é isso que vai ser meio pra ele. E agora eu já mando no frio Você falou em Paris, sabe? Pensa aqui, você vai sair Então hoje você vai perder Igual nem má pro Real Madrid Sabe o que eu acabo contigo Mano, não puxa, eu tô matando na metade Sabe o que eu acabo contigo Se eu comentar que eu tiver rimando braile Sabe o que eu acabo contigo Pois é que eu nunca fui o supla É jump, de pulo e pulo, hoje os altinhos Vá acabar com a tupa Calculando, mano, sem caô Eu me chamo de bezemar Descubro que eu sou matador Pode me chamar de bezemar O futuro melhor do mundo Não, vou te amassar Se eu bezemar, sou melhor Se eu morrer, me disser lá Ele é matador, vai se perder Só que quem tá pronto pra matar Tem que tá pronto pra morrer Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que tá pronto pra morrer E você é o salá Só que nós vamos bater Hoje vamos te soar Tá maluco Só se perder Mas não sou cabuto Meu irmão não chora mais na derrota O menino nem agora é adulto Cês tão vendo o que acontece Quando ele tenta mandar o rap Nem a caixa te abrita até ela Tá gritando de canto sofrer Tá sacanece agora Não tô lá, matando assim Mãe rima tô sai fora Sabe que minha rima diz a fora É porque essa dupla não tem hype Só tem improvisado Pra vocês o Mike Ball Pra eles vamos dar o quebrado Enquanto quem é a dupla rap Agora ela vai pegar no cu A gente tá que te chuta por um E o grande do sul A gente não conhece o Mike Ou eu não matecei Não tem esse programa Aqui nós manda bem Aqui nem tinha Mike Arrombado Desculpa de francação Vamos aqui pra nossa lista dos salves Porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso É melhor eu mandar o salve primeiro pro LM Satisfação, você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos O salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima